Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Vem-nos aqui falar das grandes vantagens do Prémac, da reforma da administração pública e da administração local. Pois bem, Sr. Deputado, esse Prémac que o Sr. Deputado tanto valorizou, bem como esse conjunto de propostas e de reformas, o que tem conduzido é à destruição e ao desmantelamento do Estado. O que tem conduzido é à destruição de milhares de serviços públicos da administração pública. Tem levado ao despedimento de milhares de portugueses. A verdade é que essas reformas estão a conduzir a um Estado menos capaz, com mais limitações para responder àquilo que são as necessidades das populações. E diga lá, Sr. Deputado, o grupo de trabalho que foi criado por esse Governo para fazer o levantamento dos serviços públicos, qual é que é o seu verdadeiro objetivo, é ou não é, para encerrar mais em serviços públicos e não para a dita coesão territorial, como o Governo vem apregoando, mas na verdade aquilo que temos assistido é de facto um maior abandono por parte das populações. Veio também aqui falar dos municípios, quase diabolizando os municípios também como os grandes responsáveis pela situação do país, mas não foi os municípios que levaram à situação da atual asfixia da atividade económica. Muito pelo contrário, foi a atividade dos municípios, o investimento que foram fazendo, mesmo perante este momento dificuldades e da asfixia financeira imposta por sucessivos Governos, não só do PSD, CDS, mas também do Partido Socialista, que ainda assim os municípios continuam a investir e continuam a desenvolver a economia e o desenvolvimento local. Mas, Sr. Deputado, há aqui um outro aspecto que é importante referir quanto à redução, o objetivo de redução de dirigentes, o Governo está a interferir naquilo que é a ingerência da autonomia administrativa do Poder Local Democrático, que está consagrado na nossa Constituição, porque cabe aos municípios decidir a forma mais adequada que encontrarem para poder dar a resposta adequada e necessária às populações e não em posições de cima para impor, de facto, essa sua organização. Falam na redução de 36% dos dirigentes. Aliás, redução essa, que ao reduzir os serviços da administração local pode levar à inoperacionalidade de muitos serviços públicos. Qual é que é o verdadeiro objetivo? É a poupança. Não será a poupança, porque estamos a falar, muitos destes dirigentes são trabalhadores da administração local ou da administração pública, por isso retomam ao seu posto de trabalho e são técnicos superiores com salários e remunerações que têm que ser pagas pelo Estado. O objetivo é entregar mais uma fatia dos serviços públicos para as entidades privadas, não só degradando e diminuindo a intervenção do Estado, mas para continuar a aumentar os lucros desses negócios dos privados.